E Léo ficou um jovem de cotia que sonhava em lotar perfil do Orkut e hoje já foi eleito o homem do ano. É um moleque de 13 anos bombando na internet e eu já personalizava minhas roupas, eu comprei a parte de todos e aí depois houve a restituição do carro. Carreira solo. Quando você sai da banda e fala foda-se. É, eu cheguei com 13, 14 anos a ganhar 2 mil reais pra fazer uma presença. E era foda, porque eu chegava lá e recebia 2 mil reais em dinheiro. Fez 15 anos. Também fiz, eu ia no correio, levava as caixas, desenvolvia uma corda pra amarrar as caixas e eu chegava com 10 caixas em cada braço. Quem sustenta o país são as pequenas e médias empresas, não são as gigantes. Uma parada é que com tantas coisas que você faz, com tantas empresas que você tem, agenda que você tem, eu acho que é humanamente impossível não despertar uma ansiedade. Esse ano, ano passado, eu tive uma crise de ansiedade, foi uma parada que eu nunca pensei. No aeroporto, eu tava arrumando minhas coisas pra ir pro aeroporto, bateu. Minha cria um perfil fake, sem nada pra enviar foto minha beijando alguém pra Minha, que eu nem fico mais. Da polêmica de você deletar tudo do seu Instagram, você levou muito, muito, muito tinhamento. Mano, eu falei, nossa, que macho escroto, deixa só as ex lá no Instagram. Então, a Isabela é lá do Rio de Janeiro, da puta que eu pariu, aí eu olhei e era ela, eu falei assim, nossa, mano. Aí quando ela me viu, mano, ela tava assim, me encarando com aquele olho azul, mano, e tava preto, tudo em volta, ela tava puta. Pera aí, muito rápido, calma, antes desse vídeo começar, preciso de um favor de vocês, se inscreva nesse canal pra gente conseguir ter vídeo toda semana, botão tá aqui embaixo, ó. Vai lá, só aperta, rapidão, vai. Tá dando miguezinho, quer se inscrever? Depois do vídeo eu te espero, relaxa, sem pressa, vai. Se inscreveu? Podemos, então? Então, bora começar. Ó, louco como imperador, liso igual o Ney, assiste o Tefini, Léo Picou, um jovem de Cotia que sonhava em lotar perfil do Orkut e hoje já foi eleito o homem do ano. Caramba, você pegou detalhes muito detalhados. Pô, eu tive que pesquisar, né, irmão? E aí, suave? Suave. Cotia para o mundo. Cotia para o mundo. Eu pensei em mandar o Justin Bieber de Cotia, mas eu achei mancada. É, então, o Justin Bieber de Cotia, mas, pô, puta título bacana, eu fiquei chateado com essa parada. Foi uma matéria que saiu na Veja, né, o Justin Bieber de Cotia, eu achei super pejorativo o título, assim, perante tudo que eu conversei com jornalista no telefone, eu fiquei maluco, cara, porque foi zoado. Sim. O título, meus amigos, deu deixa para os meus amigos fazer brincadeira e eu falei, pô, eu ia sair na Veja de São Paulo, achei que ia ser mó negócio legal. E essa frase sua do Neymar e do Imperador é da sua música, é autobiográfica a música? Quem compõe? Você compõe, precisa de ajuda? Eu compus com o Marcelo do Strike. Eu sempre gostei de música, mas eu não, e eu sempre fazia rima, tipo, assim, colava em uma roda, assim, tamo nóis, aí, põe um beat e começa a zoar um outro, se diverte. E é legal que tu dá uma bugada na galera, eu tava numa festa que você tocou, aí tinha um pessoal ali, eu falava, pô, mas não sabia que ele cantava, e aí, depois já tá a galera curtindo, gravando, não sei o que, tá rolando, tá dando bom. É, eu tenho que ter a ciência que é uma parada que eu tô começando do zero, né, e eu me divirto fazendo isso, as pessoas que estão ao meu redor se divertem, então, tipo, pra mim isso é o que mais vale, até hoje não ganhei um centavo com a música. Mas se satisfaz pessoalmente. É, mas eu tô ganhando bagagem, eu tô, as pessoas estão se colocando à disposição pra eu lançar novos trabalhos, e com certeza é um negócio que eu vou dar continuidade. Da continuidade. E cara, quando eu tiver ideia desse quadro de entrevista, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar, porque você tem uma ligação muito forte com roupa, com moda, eu imagino que você, ali no seu guarda-roupa, tem umas peças que você fala, porra, essa aqui foi de um dia muito foda e tal. Você tem uma conexão, um apego, assim, de, essa roupa foi foda pra mim esse dia, uma história com um certo, ou não, você é desapegado, só tá se vestindo bem, né? Eu tô muito desapegado com roupa, assim, de, tipo, dar pra amigo, emprestar, doar, pôr pra vender, eu tenho minha loja no enjoelho. Zero apego. Tipo, tudo tem que ser muito rotativo, tipo, eu não vou ficar com 70 pares de tênis no meu armário se eu tenho dois pés e sete dias na semana, tá ligado? Eu tenho uma tática, assim, a roupa que vai ficando embaixo, porque é a roupa que você não usa, aí, pô, tira um dia, faz a limpa, eu tenho um lugar, eu tenho uma triagem em casa, né, de coisas que eu já estaciono pra doar, aí eu dou pra galera do meu prédio, tem coisa que eu ponho pra vender. Aí eu pedi pra você trazer três peças que tivessem um significado aí, que te lembrem alguma coisa, quero ver o que que você trouxe, cronológica, se você for lembrar, sei lá. Esse daqui, é um corta-vento da Aprove, tenho muito carinho por essa peça, porque foi o primeiro modelo de corta-vento que a gente desenvolveu, foi uma parada aqui. Esse foi o primeiro que você desenvolveu? Há quanto tempo atrás isso? Ah, já vai fazer uns dois, três anos. E eu tive uma participação grande, desde de encontrar esse fornecedor e tudo mais, é um produto que dá muito certo pra gente. A gente lançou um vermelho que era assinado por mim, com minha assinatura na manga, um preto e esse. E aí, eu trouxe esse porque o vermelho ficou com a minha irmã, que eu emprestei pra ela esses dias. Prestou e nunca mais voltou. Então esse aqui, primeirão de Aprove. Bora lá vai esse aqui, então. Aprove! Com quantos anos você falou, vou criar uma marca, quero digitar tendência, eu quero ganhar dinheiro, qual que era o pensamento? Foi, eu saí na Capricho com 13 anos, né? Pô, o tempo passou, eu comecei a ganhar uma grana com presença VIP em matinê, essas coisas. Aquelas festas que tinha na Capricho? Eu só tava curtindo a vida, moleque de 13 anos, bombando na internet. O tempo foi passando, o tempo foi passando, eu entrei no colegial, começa a se preocupar com o vestibular, o que vai fazer. E eu já personalizava minhas roupas. E aí com 15 anos, eu tava no carro, indo pra um jantar de uma empresa, da primeira empresa que eu comecei a trabalhar, que foi a Forma. E a gente tava num trânsito, começamos a falar, papapá, vamos abrir uma marca. Eu já tava pensando no futuro, falar, pô, não vou ser colírio da Capricho. Ah, por muito tempo. Mas eu já tinha o Twitter bombando, redes sociais, falava, eu já tenho onde divulgar. Isso em 2012. Vamos criar, né, quem? Você? Eu e o Kaká Parra. Que é seu brother até hoje. Que é meu sócio até hoje. E aí depois a gente inseriu a Tata Stanieck e o Felipe Akira. E aí ano passado eu comprei a parte de todos e aí depois houve a restituição do Kaká. Carreira solo. Quando você sai da banda e fala, foda-se. É, o cara rockstar, sai da banda, fala, foda-se, carreira solo. Mas aí muito breve eu percebi que eu não ia conseguir administrar sozinho. Você falou, opa, volta aqui que eu preciso de ajuda. E foi super tranquilo. Eu tenho muita gratidão, muito carinho. Graças a Deus nunca, no ambiente de trabalho, nunca rolou uma briga. Não só com os quatro ou com todos os meus sócios, mas com funcionários. Às vezes você tem que mandar embora um cara que tá com muito tempo com você. Mas você é esse cara do RH que manda embora e fala, pô, tem tão, valeu. Não, tem função. Hoje você não cumpre esse papel. Você manda? Mando. Ah, eu acho que assim, é um posicionamento como homem. Não de homem macho, mas tipo assim, um proceder correto. Você trabalhou com o cara há tanto tempo, a empresa é sua. Vou pedir pra alguém mandar ele embora. E aí você juntou essa galera, falou, vamos fazer uma marca, se juntaram os quatro. E aí no começo era bem que você se... Aí mano, cada um pegou uma grana, rente a sua porcentagem na sociedade, é um investimento inicial. Peguei quatro pau que eu tinha. Você tinha de evento, de... É, tinha de evento. Eu cheguei com 13, 14 anos a ganhar dois mil reais pra fazer uma presença. E era foda, porque eu chegava lá, recebia dois mil reais em dinheiro. Caralho. Tipo assim, era pegar o dinheiro e ir embora, tipo fazer... Festinha de 15 anos. Pegar, também fiz. Pegava o dinheiro, cara, saia cansado. Passava no McDonald's, tipo, com uma bola de dinheiro. Pegava uma única nota, tá ligado? Eu comprava o que eu queria e ia embora. E chegava em casa, velho. Eu me sentia o... 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 E aí eu peguei esse dinheiro, coloquei. E aí a gente teve um retorno rápido, porque era uma margem boa. Pô, você tinha quantos anos na época? Eu tinha 15. Então, tipo, eu vendia na escola pros meus amigos, vendia no Facebook, a gente tinha uma loja que a gente vendia, eu ia no correio, levava as caixas, tudo assim. Desenvolvia uma corda pra amarrar as caixas, e eu chegava com 10 caixas em cada braço. E foi crescendo. E aí a gente saiu da minha casa, fomos... Pegamos um escritório, eu entrei na faculdade, o escritório era do lado da faculdade. E aí o negócio foi crescendo. E quando que, assim, nessa etapa da prova você falou, agora não dá pra voltar mais, o negócio ficou sério, somos uma empresa, não é mais um... Quando a gente desenquadrou da Simples Nacional, que é quando você ultrapassa, era 3,6 milhões, a gente segurava, porque sair da Simples Nacional no Brasil é um grande desafio, né? Porque você muda suas cargas tributárias, muda tudo, e parece que é uma maneira do governo federal de impedir o seu crescimento, tá ligado? Quem sustenta o país são as pequenas e médias empresas, não são as gigantes. E aí parece que, tipo, o governo federal, ele pega as grandes empresas assim e faz assim, ó. Que é da onde vem propina, onde vem as paradas que a gente tá vindo à tona agora. Eu me aproximei muito do partido novo agora, nas eleições, porque realmente eles foram os caras que trouxeram filosofias pra mim, que... pra implementar na política, que faziam total sentido pra mim. Era isso que eu ia te perguntar, porque ano passado, no meio de uma guerra aí digital, física, cheia de valores e de fake news e tal, você foi uma das personalidades digitais, que eu falo que não são tão ligadas à música ou à TV ainda, que se posicionou, e não foi com, tipo, um textinho lá, ah, somos contra a corrupção, vamos salvar o mundo, igual que o geral posta. Você adotou um partido, você tinha um candidato, você foi lá, botou a cara e tal. Você chegou a sofrer alguma represália por causa disso? Sim. Falar, porra, lá, não, não é esse partido e tal. Ah, tipo, o voto tem que representar os seus interesses, né? Então, tipo assim, falar, ah, burguês, quer votar no Amoeda, papapá, dananã. E eu fui com ele até o fim, tipo, quando chegou o Bolsonaro e o Haddad, pra mim nenhum dos dois me representavam e eu não queria assumir o lado de um. Segunda peça de roupa. Segunda peça de roupa. O que temos aqui? Olha, essa peça daqui... Olha, acho que eram várias aí. É uma peça da coleção da Tome, com o Lewis Hamilton. E foi um dos primeiros trabalhos internacionais que eu fiz com uma marca internacional que nem a Tome. E aí eu conheci o Lewis Hamilton em Nova York. Pô, foi irado. O cara, sangue bom, nível master. Fiquei encantado pela personalidade dele, tamanho que ele é, tudo. E aí, depois nos encontramos na China pro lançamento do desfile dele. E aí, quando ele veio pro Brasil, eu fui com essa roupa pro GP. Foda. E aí eu entrei no box da Mercedes e tudo mais. E ele ganhou a corrida, né? Então, pô... Foi pé quente. Pra mim, essa peça é marcante. Pelo que o cara representou pra mim, tipo, eu vivo... Eu vivo de referências, referências que eu sigo, que eu posso conhecer de perto. Fala, pô, admiro muito o que esse cara faz nesse aspecto de absorver um pouco. Isso que eu ia te perguntar, Teva. Você como influenciador, formador de opinião, sei lá, hoje cada dia surge um termo novo. Quem que te influencia, assim? Quem ajudou a formar o Léo Picouli em 2019? Eu acho que meu pai sempre me deixou na linha. Minha mãe também. Mais velho. O Kaká, que é meu sócio, com certeza. O Gui Araújo. Felipe Tito foi um cara que me abraçou praticamente. Morei com ele na casa dele. E são pessoas que passam uma vivência... Que você não tinha. Eles podem passar dicas pra mim que talvez não tivessem sido dadas pra eles, tá ligado? E isso pra mim é muito importante. Foi muito importante e é muito importante pro meu amadurecimento. Mas assim, você tem clara na sua cabeça, tipo, uma divisão de que, porra, hoje, duas horas da tarde eu posso estar criando uma putação no escritório com um monte de cara à cabeça, só que à noite você vai ser o cara que, sei lá, vai causar uma polêmica com um nude no Instagram. Tipo, você tem clara, tipo, agora é o Picoul empresário, agora é o Picoul influencer, agora é o Picoul modelo, ou é meio automático isso? Eu sou eu, tá ligado? Só que existe uma maneira de se portar dentro de um escritório, existe uma maneira de se portar durante o acordo de um contrato, existe uma maneira de se portar... Na rede social? Na rede social. Então, eu procuro sempre levar a vida de uma maneira bem humorada, dando risada e tudo mais. Leve. Mas eu sei a importância de encarar com seriedade alguns compromissos. E assim, hoje a gente pode considerar, vamos abrir uma aspas, é que você como um sex symbol moderno, diria assim. Mas você não se porta como o cara lá, o machão, o escroto, ou como dizem no Instagram hétero, top sexto e tal. Você é um cara vaidoso, vai lá, bota uma carinha legal na unha, pinta o cabelo e tal. Diria metrosexual, não sei se essa é a palavra. Como é que você acha que as pessoas veem isso? Pô, tem muita gente que é bonita pra caramba, mó bonitão, e aí o cara vai abrir a boca pra falar 10 minutos corridos e você fala assim, nossa... E assim, eu tenho essa vaidade, eu me cuido e acho que não descredibiliza quando eu quero falar sério, porque é importante o equilíbrio. Eu falei de yoga, foi uma parada que eu me interessei, porque é uma prática que na filosofia visa mente, espiritualidade e corpo. Então, tipo, pra mim, tudo isso tem que ser um desenvolvimento conjunto. Não adianta você desenvolver só a mente, e aí você tá sedentário, mal de saúde. Não adianta também você tá com os gominhos na barriga e, tipo, num pratinho na cabeça. E também valorizo muito a ligação com a espiritualidade, agradecer a Deus. E, cara, você, eu vi esses dias que no seu canal, no Instagram, não lembro muito bem, você comentou, respondeu uma pergunta de uma fã que era se você se incomodava por as portas se abrirem pra você, por você ser um cara galã, bonito e tal. Você falou que você tem noção de que isso acontece, mas se não fosse o seu esforço, não sustentaria. Você acha que hoje existe isso ainda ou já te vem de uma maneira, tipo, ah, o cara é empreendedor, cabeça? Ah, cara, eu acho que a imagem, ela abre porta, assim, né? Não tem como negar, e faz total sentido, né? Você tá bem apresentado, assim, não só beleza, porque beleza é algo relativo, apesar de existir um padrão que é pregado. Mas você precisa tá bem apresentado, você precisa saber como é que é a imagem que você tá transmitindo, calado, que alguém te vê, porque é a primeira impressão que fica. Então, sim, muitas portas se abriram por conta da minha aparência, mas é o que eu falei no meu canal, tipo, ela pode te jogar pra cima, mas você não se sustenta lá com isso. E seguinte, eu ia te perguntar uma parada aqui, é com o tanto de coisa que você faz, com o tanto de empresa que você tem, a agenda que você tem, eu acho que é humanamente impossível não despertar uma ansiedade, ou às vezes uma deprê, ou alguma coisa. Você já sofreu com isso? Como é que você controla essa parada? Mano, esse ano, ano passado, eu tive uma crise de ansiedade, assim. 2018, isso. E foi uma parada que eu nunca pensei, tipo, você vê as notícias, você vê a galera. Você conhece alguém e tal que tem, né? Suicídio, você vê, tipo, tudo isso e você fala assim, caralho, que tristeza, difícil. E aí, tipo, tem aqueles sensores, ah, frescura. Cara, a mente é um negócio muito poderoso, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando sua mente fraqueja, que foi essa crise de ansiedade que eu tive, cara, foi bizarro. Foi muito forte para mim, eu estava indo para o aeroporto, eu estava arrumando minhas coisas para ir para o aeroporto, bateu para o rio. E aí, eu passei o voo inteiro, e aí foi meio que uma parada que, quando eu vi o Cristo Redentor, eu saí correndo de dentro do Santos Dumont, quando eu vi o Cristo Redentor, eu respirei. Mano, passou. Mas eu fiquei numa loucura, assim, e respirar me fez bem, ouvir música. O passado e o futuro são ilusões da nossa mente, né? A gente só tem o agora. E às vezes a gente, eu fico muito no, esqueço o presente e fico pensando no futuro. Ah, depois eu preciso fazer, preciso fazer, 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 fazer. Aí, quando muitas portas se abrem, assim, depois de viver, muitas coisas, eu fico muito pilhado. E isso não me faz, não me faz bem. Hoje em dia, algumas pessoas chegam nesse nível, eu, assim, pelo que eu te assisto, eu acho que você está nessa, nesse grupo, que, tipo, você acaba vir, eu não sei como é na sua cabeça isso, mas você acaba virando um personagem de você mesmo. Tipo assim, você na rede social é o seu trampo, você vai postar uma marca, não sei o quê, mas você está postando você indo para a academia, você na sua vida, você com o seu irmão, você com a sua mãe. Existe uma divisão, tipo assim, leop com para as pessoas, leop com na vida? Cara, para mim é uma coisa só. As pessoas, às vezes, deixam de nos enxergar como uma pessoa de carne e osso igual ela, que tem problema, que erra, que tem, que enfrenta dificuldades. Para elas, não. Para elas, a gente está lá, a gente não pode errar e sei lá o quê, tipo, temos que ser perfeitos. Você pega a pessoa que fala mal e, tipo, de tanto ver isso e falar, pô, qual foi? Quem que é essa pessoa? Você abre e você vê assim, meu, essa pessoa é uma pessoa que está triste, está com a alma doente. Por que que eu vou dar ouvido a ela, vou deixar ela me abalar? Não vou. Na teoria é isso, mas na prática a gente dá atenção. Eu não dou mais, tá ligado? Mas nada assim que você leu e ele te chateia? Tipo assim, mano, um maluco que é banco na vaga, um maluco que não sabe dar um chute na bola, que é falar do Neymar, tá ligado? O que o Neymar está fazendo dentro de campo. Então, tipo, pô, é a mesma coisa para todas as áreas da vida. Então, tipo, o maluco, mó arrombado com a mulherada, quer vir falar comigo, porque quer dar palpite no meu relacionamento. A mina cria um perfil fake, sem nada, para enviar foto minha beijando alguém para a mina que eu nem fico mais. Eu não sei em que momento isso virou um fenômeno, mas o Instagram de fofoca hoje é meio que a base das pessoas se informarem, né? De conhecer gente. Você sofre com isso? Te ajudam? Te atrapalha? Ah, cara, eu nem vejo por mim, assim, tipo, eu vejo pela sociedade como um todo. É muito tempo perdido à toa, né? Você vê o engajamento da galera, tipo, por conta da Marina Rui Barbosa, que a Bruna Marquezine não seguia e sei lá o quê. Tipo assim, você vê que, mano, a galera se envolve na discussão e realmente toma parte da vida da pessoa. E todo mundo é dono da verdade, tipo assim... E isso vai para o mundo físico, né? E eu falo assim, pô, a mina vai para o trio elétrico, ela é xingada porque ela parou de dança. É, e eu fico chateado. E toma, você abre o explorar do Instagram, tipo, se eu entrar aqui... É só fofoca. É só fofoca. E aí até você quer ver, tá ligado? Eu abro aqui, vamos ver o que vai aparecer. Ó, tem a Marquezine ali, já vi. Ó, tá aqui. Vaza áudio de Tiago Leifert dando notícia surpreendente a Elana após eliminação. Não acredito. Aí, mano, você fala, caralho... Nossa, Tiago Leifert se envolveu. Eu falo, caralho... E é muito louco isso. E isso te capta, assim, só que eu... Você consegue fugir? Eu tento. Às vezes você entra na Globo.com e tá lá, Lime Riscado vai à Cachoeira. Aí você fala assim... Ah, mas aí você clica. Aí merece o clique. Aí você fala, Geise Arruda, experimenta roupa sensual. Aí você fala... A spam, né? Aí você dá aquela... E o pior é que até esse tipo de notícia capta, porque assim, a Geise Arruda aconteceu há quanto tempo. E até hoje ela tá na rua. Eu pago um pau pra Geise Arruda, porque, porra, ela consegue sobreviver. E ela é uma Highlander do... Mas até hoje ela tá na home dos portais, é porque dá clique, irmão. Alguém quer saber. Tudo isso capta as pessoas de um negócio que poderia ser muito mais produtivo, tá ligado? Ah, em vez de entrar e tá isso, por que que não tá? Tipo, veja o projeto social que salvou o 4. Pô, serve de inspiração. É uma notícia legal, busca a fonte pro projeto. E aí, tipo, o jornalismo quer alimentar, tipo, a roupa que fulano usou. Até das pessoas, né? Vou dar o exemplo aí que a gente tá falando da Marquesina. Ela foi agora pra Moçambique pra ajudar. E, porra, foi muito menos noticiado do que um follow dela na Rui Barbosa. A galera não quer saber disso. Quer ver a treta. Exatamente. E aí, eu não sei se isso é, tipo, um pensamento que a imprensa constituiu ou, tipo, um tipo de conteúdo que o público pede. Mas eu acho que é algo muito... É a história do biscoito fresco, né? Vende muito porque é fresco ou é fresco porque vende muito? Mas aí entra, tipo assim, uma responsabilidade da imprensa. Vamos construir valores de notícia? Vamos parar de dar notícia vazia e passar, pô, vamos falar do maluco que venceu na vida porque fez sei lá o quê, saiu do lixão e foi fazer um projeto social e tal, tal, tal. Vamos, vamos dar um espaço pra esse cara. Olha, posso dizer pelo pouco que eu conheço de imprensa que imprensa não quer construir valor, quer construir grana. Vamos para a última peça, então. Falando de approve. Animal print. Então, esse é um boné antigo que eu tenho. Esse eu não desapeguei. Minha mãe, ela pega boné, assim, ela joga tudo pra instituições que fazem trabalhos relacionados ao câncer, né? Porque as pessoas, quando fazem a quimioterapia, perdem o cabelo. E o boné, além de proteger do sol, é um acessório que traz uma autoestima de estilo e ajudou muito a gente. E esse daqui, em questão, era o meu favorito. É o que eu usei durante esse tempo todo e eu tenho ele com o maior carinho. Guardadinho? Guardadinho. Vamos lavar esse, então. Eu acho que tudo que eu tinha curiosidade de te perguntar, eu te perguntei. Algumas coisas, quando eu postei que você viria, me pediram muito pra perguntar. Algumas eu acho que não precisa. Uma que foi muito citada, quando eu falei que você viria, foi da polêmica de você deletar tudo do seu Instagram. Que depois foram descobrir que era uma causa nobre que você queria apoiar. Você levou um tingamento por causa disso? Mano, você falou, nossa, que massa escroto, deixa só as ex lá no Instagram. Então, de cara, sim. Mas era uma parada que eu queria. Eu tenho Instagram desde os 16 anos, tá ligado? Eu não quero ter 3 mil fotos, tipo, desde quando eu tava na escola, eu com os meus amigos no rolê, tipo, eu falei, eu vou arquivar, isso tudo é meu, eu tenho. E aí, no meio desse processo, eu fui arquivando e pedi pra arquivarem só as fotos que eu tava sozinho, porque eu tinha o maior carinho de ver, tipo, porra, olha eu e a... Raquel Apolônio em 2011, olha eu e a Ma Sampaio em 2012, tipo, hoje ela tem um filho, tá ligado? Sim. E, pô, você mandar essa foto pra galera, e aí eu fui chegando e eu via vendo as fotos com... Fazendo a triagem. Aí eu fui chegando, a hora que eu via as fotos com as minhas ex, com as minhas ex, que eu falo ex, nem todas rolou, foi determinado um começo de, tipo, assim, namora comigo. Ex, rolinho. E nem o fim foi, tipo, não, acabamos e acabamos de fato, tá ligado? Mas foram pessoas que eu tive um sentimento muito forte, a gente, pô, se divertiu muito, choramos juntos e vivemos coisas inesquecíveis. E durante esse processo, eu vi o quanto elas foram importantes pro meu amadurecimento. O quanto... Porque quando você conhece alguém, você conhece mais de você mesmo, você absorve um pouco dessas pessoas e carrega contigo. E eu, de uma maneira muito ingênua, eu vou deixar essa homenagem. Eu sei que vai ter uma repercussão, mas depois eu vou apagar e eu já sei o link que eu vou fazer. Eu lembrei de uma campanha que o Chiquinho Scarpa tinha feito, que ele enterrou um Bentley. Eu falei, pô, doação de órgão é uma parada legal. Eu tinha visto umas campanhas, uns negócios, eu falei, pô, um assunto mó pouco falado. Você já tinha isso na cabeça antes de arquivar? Já. Quando eu decidi deixar só as fotos das minhas vezes, sim. Tá. E aí, cara... Suou pra algumas pessoas como, tipo, ah, o cara quer botar o troféu. Troféu. Quem ele... No dia que aconteceu isso, velho, eu fui massacrado por elas, tipo, cada uma levou de uma maneira, mas isso é engraçado que no dia eu fui buscar um fotógrafo num evento que a gente ia fazer um ensaio, mano, a Isabela é lá do Rio de Janeiro, da puta que eu pariu, eu tava passando de carro, eu parei na rua pra buscar o fotógrafo, juro, eu vi de longe, assim, uma menina de cabelo curto, eu falei, caralho, parece? Mentira. Aí eu olhei, e era ela, eu falei assim, nossa, mano. Aí quando ela me viu, mano, ela tava assim, me encarando com aquele olho azul, mano, e tava preto, tudo em volta, ela tava puta. Aí eu falei assim... Então? Falei, não me olha assim não, que essa cara pra mim é fome. Mas no fim, cara, pra mim é um assunto superado, tenho o maior carinho, amor, gratidão pela Laila, pela Gabi, pela Isabela, pela Manu, assim, não como um troféu de algo que eu vi, pô, realmente são mulheres maravilhosas que eu vivi uma história maravilhosa, tenho orgulho de ter vivido com elas o que eu vivi, e tenho o maior carinho e gratidão por carregar as experiências dentro de mim. São pessoas muito queridas, especiais, que eu amei e amo. Não estão aí com você até hoje. É, não estão aí comigo até hoje. Não, estão aí na sua vida. Você encontra, vai no evento, vai numa festa, vai no sequência, tá? Sim, e pô, podem contar comigo, porque eu acho que é uma parada que a gente tem que carregar de qualquer coisa que foi bom um dia e acabou, é a gratidão. A gratidão, porque se a gente é o que a gente é hoje, é por tudo que a gente passou. Por último, acho que deve ser o tipo, agora sim falando de troféu, o Homem do Ano. Como é que aconteceu isso? Uma edição antes eu fui no prêmio, eu assisti encantado, porque realmente é muito da hora a premiação, a festa, mano, muito bonita. Quem ganhou nesse ano que você foi? São várias categorias, né? Eu ganhei personalidade digital e aí fui muito abençoado com uma categoria nova que surgiu, que foi voto popular. entre todas as categorias, eles criaram a categoria voto popular, que seria o mais votado. Eu falei assim, nossa, eu não acredito, velho. Eu vou ganhar esse prêmio, com certeza. Divulguei, divulguei e ganhei os dois. E aí eu fiquei nojento durante uma semana. O ego dá aquela inflada de leve, você fala, eu sou o cara do ano. As pessoas iam me cumprimentar, se esticavam, não, eu falava assim, não me toca, cara. Eu sou o Homem do Ano. Você tem noção de que em alguns momentos isso acontece? Tipo, se alguma coisa muito foda acontecer com você, você vai, tipo, você já entende como o processo, você vai inflar, vai ficar mais não sei o que, ou não? Hoje nada te abala muito, assim, te impressiona. Pô, eu acho que assim, da perspectiva que você tem, eu fui aprendendo, tá ligado? Como fui degrau por degrau, você vai percebendo, cara, que é uma escala, então, tipo, não faz bem pra você, não faz bem pros relacionamentos com as pessoas, você se inflar. Tipo, acho que as pessoas mudam muito mais comigo, tipo, o cara que torcia a cara pra mim, porque isso acontece, aconteceu. Então, tipo, muito mais o mundo muda comigo do que eu mudo com o mundo. Eu, pra mim, eu tento ser igual sempre. Se, tipo, se eu conheço uma pessoa que não faz decking, eu sou, eu dou graças a Deus, porque é uma perspectiva que eu quero manter, tá ligado? Tipo, pô, fazer a pessoa se encantar por mim sem saber que eu tenho tantos milhões de seguidores, que eu sou o Homem do Ano, essas, pô, eu acho que o que a gente é, é o que a gente é, e é um trabalho que eu pego pesado com a minha irmã, por exemplo, que ela vive isso desde cedo, porque não é legal como ser humano, pra sua alma, você entrar nessa de, tipo, você achar que você é mais que alguém. Sim. Todos somos iguais. É isso. Faltou alguma coisa, você acha? Não, adorei, cara. Pô, foi bom. Queria parabenizar você por esse formato aqui, tá muito maneiro. Acho que a internet, hoje em dia, ela tá cada vez mais com projetos refinados como esse, esse daqui, quando eu assisti o primeiro, eu falei, cara, que da hora, e que legal que você queria ter como convidado aqui, parabéns. Foi a primeira pessoa que eu expliquei a ideia, mas na hora, né, já tava... Não, e quando ele falou, eu falei, mano, vamos chamar várias gostosas, né? É, eu olhei e falei, mas acho que ele não entendeu direito, mas beleza, vamos. Falei, não, a gente te ama, mas da hora, vamos. Mas, mano, ia ser mó legal, se tivesse, tipo, uma aqui, outra ali, a gente ia ficar, ia ficar bem mais descontraído, a gente ia falar besteira. Aqui fica sério, que também é legal. É, acho que eu fiquei já há um tempo nessa da gostosa. A gente vai tirando a roupa pra jogar na máquina a própria roupa do cara. É uma boa ideia, hein? Mas, irmão, valeu. Eu tô reposicionando a minha imagem, eu quero fugir muito desse rótulo de hétero, babaca, a gente tem que se privar de algumas situações. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ó, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, vai lá, comenta o que você achou da entrevista, sugira novas pessoas pra vir pra cá. Semana que vem tem vídeo novo, é nóis. Valeu. Ok. Ok.